E aí pessoal, beleza? Beber Rick doidão na área pra mais um vídeo Olha só, o cavalo já tá doido ali, ó O cavalo tava doidão, mano Virando, girando um monte Porque tá cheio de monstro aqui no Minecraft E esses monstros não são qualquer monstros, não Eles dropam os blocos Tem o Creeper, que deve dropar, sei lá, TNT Deve ter essa bruxa que deve tá com um monte de bloco escondido dentro daquele chapéu, ó O esqueleto, não sei onde que ele tá escondendo o bloco, não Porque não tem bolso E ó, se liga, o zumbi com certeza nos bolsos dele deve tá cheio de blocos E tem a dona aranha Ela deve com certeza dropar uns blocos legais de parede, né não? Porque daí ela escala pela parede Meu Deus do céu, essa foi a pior piada que eu já fiz na minha vida Mas ó, se liga, o cavalo Pokitó já tá ligado Que a gente vai ter que construir uma casa depois com esses blocos Então galera, vamos comer a maçã dourada e ruxar pra cima deles E vocês vão deixando o gostei, beleza? 3, 2, 1 e vai Deixa o gostei aí, mano, pra me ajudar Bora, ajudar eu a conseguir derrotar essa bruxa Eita, será que bloco que ela vai dropar, hein? Se eu derrotar ela, eu dropo blocos de... Que que é isso? Blocos de diamante estrelar? Não acredito, vai ser bom isso Vai ser muito bom Tem um monte de bicho ali na frente Vão ver quais os outros blocos que eles dropam Tô com medo do Creeper De ele vir aqui, mano Acabar explodindo tudo, viu? Ó, deixa eu ver aqui Será que eles falam alguma coisa? Não quero saber agora não Primeiro eu vou derrotar essa aranha Depois eu vejo se eles falam Meu Deus Calma aí Sai fora Sai fora Não acredito Não acredito Eles são muito poderosos, cara Ai, 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 ai Tem que correr Comer um pão desse daqui, ó E aí, seu cavalo Segura esses bichos aí, pelo amor de Deus Calma aí Vamos Esse cavalo desse um coice na cabeça Desse zumbi aí Eu queria ver, viu? Ai, olha só E eu precisaria, viu? Pra derrotar Porque olha quão forte eles são Eles são muito fortes mesmo Eles tão tirando bastante dano de mim Vou tentar derrotar a dona aranha Nossa Mas na verdade Quem quase foi derrotado Foi o bebê Rick Aí sim, mano Na dificuldade 2 é muito difícil Derrotar mais do que um Sozinho Mas eu vou tentar Eu vou tentar, galera Já gastei as minhas maçãs Já gastei as minhas maçãs Consegui Consegui derrotar o zumbi É isso Agora a dona aranha tá vindo na água Eu não tô acreditando nisso Vou comer o pão aqui Já foi derrotada Que bloco que ela caiu? Mano Ela dropou Três lãs brancas Então vai dar demais Pra eu construir alguma coisa Com lã, pelo menos Bloco de diamante O zumbi Eu não sei o que ele dropou, cara De verdade Eu não sei mesmo O zumbi sumiu Eu acho que ele voltou lá Pro começo Será que ali é bloco Que ele caiu? Deixa eu ver Eu acho que foi esses aqui, ó As pedras musgosas Caíram aqui, ó Caíram do zumbi Mas tá toda melecada Essas pedras Que que é isso, mano? Não acredito Não estou acreditando Numa coisa dessa Ó, dona vaca Eu ia precisar, assim Da sua ajuda, viu? Desse cavalo aí Porque olha o quanto de bicho Que a gente vai ter que derrotar É creeper Tá explodindo Não tô acreditando nisso Não estou acreditando Numa coisa dessa Olha isso, galera Aquele creeper Ele joga coisas que explode Eu tenho que tomar muito cuidado Eu vou ter que correr aqui pra longe Vamos correr pra longe Pra gente poder recuperar Nossa vida E agora vamos voltando Vamos voltando Mano, vou te falar Tá dificílimo Vamos derrotar esses Esses bichos Meu Deus Caraca Estão tacando Um monte de coisas Não vou deixar eles Bater em mim Não posso deixar eles Bater em mim Porque senão Eu vou ser derrotado E não vou conseguir Construir essa casa Com os blocos Que dropam Dos monstros Do Minecraft Cara, eu vou te falar, viu? Eu não sabia Que dropava bloco Tão bonito assim De uma bruxa E essas pedras Musgosas Deixa eu ver O que ela tá falando aqui Tem que ver Por que tá musgosa Desse jeito Ela não fala nada Essa bruxa Vamos ver se o zumbi fala Vou tentar ver Quando ele renascer Beleza? Peguei mais pedras Dessa de diamante Musgosa também Beleza, mano Muitos blocos Já temos, galera Já temos quase 20 blocos Pra construir Nossa casa Eu já vou separar Um lugarzinho Pra gente poder fazer ela Vai ser logo Logo aqui, tá? Com esses blocos Todos desses monstros Que droparam A gente vai fazer Essa casinha Vai ser tipo Uma casinha de vilarejo Tipo dos villagers mesmo Dos aldeões Tá ligado? Das aldeias deles Não é muito grande Mas tem que ter Pelo menos, mano Uma cama Alguma coisinha assim A gente tem que fazer Com essas lãs Que tão dropando Da... Eita, pega Tá dropando lã Da aranha Então quer dizer Que a aranha comeu Uma ovelha Que tem lã É isso? Ou não? Ou ela tá fabricando Esses blocos Com as teias Não estou acreditando nisso E olha só A dona aranha Ela não tá subindo Pelas paredes Dessa vez não, mano Ela tá subindo mesmo É Em cima de mim Tentando me derrotar Ela é muito forte Eu juro pra vocês Mas ó Eu vou aproveitar Que ela é a mais forte Então eu vou ruxar Nesses outros Vou ruxar No creeper Primeiro pra ver O bloco que ele tá dropando Tá renascendo Eles tão renascendo Galera Vai ser bom isso Dropou bloco verde Muito bem Muito bem Dropou TNT Não acredito nisso Vou correr Que que é isso, mano? Dropou Fake TNT Ah É trollagem Esse bloco Não acredito, mano Aff Na moral Isso daí foi muita trollagem Mas eu tô tomando Muito dano Eu vou indo pra trás, mano Pra conseguir dar golpe crítico Neles É só esperar um segundinho Tá ligado? Que aí vai carregar Essa barra Vai indo pra trás Vai carregando a barra E aí o golpe crítico acontece Cuidado, seu cavalo Você tá no meio de uma guerra, velho Eita, pega Esses blocos aí Tão dropando Vão ajudar demais A gente construir a casa Eu acho que eu já vou começar A construir ela Depois de derrotar Essa dona aranha Que ela, ó Vou te falar Ela tá muito treinada Essa aranha Deve ser a aranha Que o homem-aranha Foi picado, viu? Que é uma poderosa Deixa eu te falar Vou botar aqui, ó Um monte de pedra musgosa Nesse chão, tá? Pra quê? É, vai escorregar isso, né? Na verdade Mas tudo bem Vamos colocar essa pedra musgosa No chão Vai ser a casa Dos blocos dos monstros, né? Tem que ser Com essas pedras aqui Belezura, galera Se eu colocar em volta As musgosas E no meio Colocar uma outra Talvez fique legal E, ó Tem outras coisas Outros blocos aqui, ó Não estou acreditando É um carpete Dá pra gente colocar No meio Esse carpete Vai ficar incrível, galera Que dropou do creeper Se eu não me engano Tem lã verde limão Talvez dê pra gente Fazer o teto Eu não tenho certeza Mas, ó Lembrando A gente pode fazer Já uma cama Eu não quero destruir Essa árvore Que tá perto da casa Que ela vai Mano Ficar bonitinha aqui perto Beleza? Então, ó Vou pegar uma Mais pra cá, ó Que ali, ó Tá com esse lampião Vai ficar iluminado Vai ficar da hora Tendo uma árvore ali Beleza? Ó, vou pegar essas árvores Pra fazer uma crafting table Porque, galera Pra fazer uma cama Pelo menos Pra gente colocar Dentro da nossa casa, né? Tranquilo, é, bá A gente coloca as lãs Aqui no meio Coloca as madeiras Embaixo E a gente vai ter Uma cama Branca E a gente pode também Ter uma cama Verde daquela, né? Com aquela lã Que a gente tem verde Deixa eu ver A gente vai conseguir fazer? Será? Eu não tenho certeza Tá, galera? Vamos tentar Conseguir fazer uma cama verde Não tô nem acreditando Esse vídeo Tá incrível Tão fazendo até Cama verde, velho Boa Olha só Os monstros Tão todos aqui Vamos derrotando eles Galera A bruxa Dropa muito Bloco bonito Eu acho que eu vou usar Pra fazer a parede Os blocos da bruxa Nossa, eu vou ser derrotado Não vai ter como, galera Não vai ter condição Vai ter que correr Vou ter que correr bastante O Creeper tem que ser derrotado Pra ele dropar um pouquinho Do carpete verde Vai, seu Creeper Só um pouquinho, mano Não é possível Não é possível Muito poder Caraca, velho Essas bombas Que ele tá atacando aí Tá complicada Mas a gente vai tentando Derrotar ele, galera Eita Pega Eita misera Não estou acreditando Que esse arqueiro Também tá atacando Tanta flecha poderosa Boa Derrotamos Nossa, galera Na moral Tá incrível isso É agora Cortador de grama humano Meu Deus É isso mesmo, galera Porque a gente não pode perder Esses blocos Olha lá Já encontrei um Você viu, né Vocês viram o trabalho De um cortador Humano, velho É isso, velho Eu sou o cortador humano Muito bem Cortador de grama humano Vamos pra cima Calma Beleza Bati ali Bati Olha Os blocos que caíram do esqueleto Eu não estou acreditando Caíram blocos de madeira E uns blocos diferentes Branco ali Eu não sei o que é aquilo Calma Tem que derrotar essa aranha Antes que dê ruim Já deu ruim Já deu ruim Mete a marcha, bebê Mete a marcha Que tem bloco demais Você já pegou Já dá pra completar Ali o chão da casa Com esses blocos de carpete Não é possível, mano Que top Calma, ô dona aranha Meu Deus Eu nem fiz as paredes Pra você subir ainda, hein Calma lá, viu Ainda bem que você veio Que daí você já me dá Uns blocos de lã Muito bem Isso daí mesmo E é forte Vou te contar Eita, pega Eu vou ser derrotado Vai, pula na água Pula na água Isso mesmo Faz o trabalho Que você precisa fazer Dar os blocos pra mim Isso daí mesmo Eu preciso muito desses blocos Pra conseguir terminar logo Essa casa Vamos ver, então Olha só Consegui completar Aqui Será que eu faço O teto Vou fazer com esse bloco De diamante Ou as paredes Eu tô pensando, galera Vou fazer acho que as paredes Então a gente vai ter que Derrotar bastante Daquelas bruxas Beleza Aquela bruxa Ela vai ter que ser derrotada Várias vezes E a porta da casa Eu tô pensando Onde será que pode ser Eu acho que a porta da casa Pode ser aqui, hein Galera Vou deixar aqui mesmo, ó Boa Já deixa um buraco Muito bem Um buraco feito A gente vai colocar uma pedra Musgosa Depois aqui também Aqui desse canto E aí, ó Essa cama verde limão Fica aqui Ó, louco Não tô acreditando Tem bicho invisível A bruxa É coisa da bruxa É coisa da bruxa Vão pra longe Pro efeito dela passar Entra no buraco Vamos voltando agora Galera, tá difícil Vamos ver se o efeito Do invisibilidade passou 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 Olha lá Vamos derrotar, galera Eu vou pra cima agora da bruxa Vou pra cima da bruxa Ela que eu preciso Eu preciso dos blocos dela Muito bem, galera Derrota o zumbi também Derrota a dona aranha Sempre que a bruxa é derrotada Ela volta colocando poder de invisibilidade Pra poder vencer da gente Tá ligado Porque é muito difícil Ela derrotar a gente Sem estar invisível Com o frasco de poção dela Ai, caraca Mano, eles não querem deixar Eu construí essa casa De jeito maneira Mas se eu derrotar esse zumbi Aqui que é o mais fraco Eu acho que eu consigo Me livrar melhor Calma, Bic Corre Corre Ó, galera Só dar a volta Vou dar a volta todinha Vou colocando já os blocos aqui É isso mesmo Já vamos adiantando a construção Isso A gente precisa de mais um pouco De bloquinho aqui Muito bem Falta pouco E mais espada de ferro Também a gente vai precisar É isso aí, mano Vamos colocar Deixa eu ver Esses blocos de lã Onde que a gente coloca? Se a gente Se acabar a nossa espada A gente vai ter que dar Machadada, galera Não vai ter como Eu tô renascendo em cima deles já Já É bom que eu já O Jamo já nasce Dando dano neles É isso, galera Eita, pega Tá muito treta, mano Tão renascendo Tão renascendo Mano, eu só tô batendo neles Sem parar Pra poder pegar o máximo de blocos possível Ó o seu esqueleto Cês viram o seu esqueleto? Tá no chão Ele já tá pronto Eu já não tenho mais armaduras Pra pegar bloco Galera Eu tô tendo que Usar do meu Spawn point Pra poder derrotar a bruxa Foi muito bom Mais uma bruxa Tá aqui Já vou ruxar pra construção Caraca, mano Uma bruxa Eu vou sair fora daqui Antes que a bruxa queira Vim atrás Sai fora, galera Eita, pega Pedra musgosa Vai ter que ser no chão E no teto, tá? Senão não vai ter como Não vamos ter blocos O suficiente Pra fazer Tanta Parede assim Eita Ela veio Cês viram? Ela veio entregar Ela veio entregar os blocos Ela quis Ela quis entregar os blocos pra gente Eita, pega Muito forte Ela tá dando muito dano em mim, galera Muito bem Quantos bloquinhos? Mais três Ela deu Tá bom, mano Melhor que nada, né? Não vamos reclamar Já deu alguns blocos Melhor que nada Ó Três de altura É o que a gente vai precisar Pra subir aqui As paredes dessa casa Tá bom, galera? E no teto Deixa eu já colocar aqui, ó Um pilar Eu acho que nessas beiradas Vai ser assim, ó Desse jeito, beleza? E aí aqui A gente já coloca O teto No terceiro bloco Muito bem Essa altura já vai tá boa Tranquilo, éba 21 blocos Acho que já vai dar pra fazer O teto inteiro Com certeza E eu quero construir No sobrevivência Porque Mano A gente tá coletando Todos esses itens Dos monstros Que tão ali derrotando a gente Tá ligado? Então a gente Tando no sobrevivência Vai ficar mais difícil ainda Vai ficar algo Mais no survival Do que nunca Já vou colocar também Essa pedra musgosa Aqui no chão E eu vou pegar Mais uma armadura Pra voltar lá Será que a gente consegue Pegar uma armadura De couro Dessa vaca? Deixa eu ver Ela não dropou couro Não deu Já vou derrotar Mais uma bruxa dessa Galera Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Eu vou usar do Do spawn point Eu vou usar do spawn point Vamos derrotar a bruxa Primeiro Que ela dropa Muito bloco bonito Cara Belezura Não deixa eles acertarem Tenho que ficar desviando Beleza? Vamos completar A porta da casa Vai ter que ser com os blocos De madeira Que eu peguei Da madeira Daquela árvore mesmo Tá? Não vai ter como A gente construir Com os blocos Que droparam Desses mobs Muito bem Falta Esse Essa leva Só Tá ligado? E a gente já vai conseguir Terminar a nossa casa Muito bom Ela só dropou Um bloco roxo Não acredito Ela trollou a gente Aquela bruxa Trollou a gente A gente vai ter que terminar A casa sem os blocos dela Não acredito Galera Olha só Que bruxa Mano Trolladora Trolladora demais Só que tá com muito bicho Aqui Muito bicho mesmo Eu não sei se vai dar conta Meu machado Já vai quebrar Galera Quebrou o machado Agora vai ter que ser Na picaretada Mano Vai ter que ser Na picaretada Peguei os blocos Boa A bruxa vindo tá bom A bruxa vindo já tá ótimo Porque a gente consegue terminar De colocar os blocos aqui Boa Vem Isso mesmo bruxa Isso mesmo bruxa Mostra Mostra que você É forte Mostra que você Não vai deixar eu conseguir Construir essa casa Isso aí Tem que ser difícil mesmo Os desafios aqui no canal Sempre são assim galera E olha Eu não tenho mais item algum Vocês viram né É por isso que tá tão difícil A gente tem que usar os itens que a gente tem No caso é nenhum Mas beleza Calma aí Esse zumbi aqui sendo derrotado Ele vai dropar um pouco de pedra Daquela de musgo Que vai ser boa Pra gente fazer o nosso teto Beleza Muito bem Calma É isso Dá a volta Dá a volta Eu tenho bastante bloco de madeira Aqui eu tô pensando Em colocar eles Tá ligado Pelo menos aqui em cima No Nesse andar Quer ver ó Calma Correndo Bater em bicho Que doideira Calma Sai fora Seu zumbi Sai fora Eu não tô querendo briga Mas Eu tô querendo construir minha casa Sai fora Meu Deus Ainda bem que esse creeper Não é explosivo Tem uma bruxa aqui ó Que vai dropar bastante bloco Fiquei sabendo viu bruxa Pelo amor de Deus hein Calma aí Aquela aranha eu não quero Ah eu vou entrar na água Eu vou Eita Pega Nossa É muito forte Calma Quanto de dano 4.5 A pá dá mais dano Eu vou dar pasada na cabeça Não tô nem aí O esqueleto já vai dropar O esqueleto vai dropar aqui Algumas coisas já Ele já Mais uns 3 Mais uns 3 de dano Que eu dei nele Mais 3 porradinhas já era Tem que ser dano full né Pra dar Os 4.5 Olha o zumbi O zumbi tá dropando também Os itens que eu preciso Calma Aquela bruxa já era mano Eu acreditei que ela ia dropar Bastante bloco E acabei me dando mal Acabei me dando mal Não Tá dropando mais blocos dela Ela já Descolou que a gente tá Construindo nossa casa Eu vou ter que completar Desse jeito mesmo galera Vocês tão vendo É impossível Não dá Não dá Calma Sai Meu Deus Calma 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 Tem que fazer uma porta Tem que fazer uma porta Na crafting table Mano essa missão Tá sendo inigualável Muito difícil Calma aí Calma Fiz a porta Não sei Não sei nem o que tá acontecendo Calma aí Vou ter que completar Com outros blocos Pegar um bloco de lã Bloco de lã galera Nossa o creeper Tá atacando Coisa explosiva Aranha Não deixa fazer nada Minha vida tá indo Pro Belelelson Já morri mais 50 bilhões de vezes Mas não tem problema A gente vai fazer De um jeito ou de outro Só que dá certo Calma Coloquei o bloco aqui Pra tampar eles Beleza galera É isso Vai ter blocos De tudo que é cor Nessa casa Pra vocês verem Que é impossível Construir uma casa bonita Com os blocos Que dropam dos montes Porque eles vão Atrás de você Eles não deixam Você construir Não deixa você fazer nada Meu Deus do céu Deixa eu tampar aqui Calma Tampa aqui Com a porta Muito bem Galera Foi assim que consegui Finalizar a casa Com blocos de lã Blocos por todos os cantos Madeira Porque esses monstros Não tão afim de papo não Se liga Eu fui tentar conversar com eles Olha o que eles tão falando Esses blocos Pode pegar Estão cheios de meleca Minha mesmo Olha esse zumbi Mano Ele só deu bloco zoado Pra gente Esse esqueleto Falou Ei Esses blocos São muito bonitos Pra que você use Mano Eles tão muito bravos Comigo E o creeper Falou Vou explodir Essa sua casa Depois Tá vendo galera Não vai dar certo Mesmo construir Uma casa Com blocos Dos monstros E aí A aranha Falou Essas lãs São minhas Rikmarin Ela sabe até Meu nome Ela é muito inteligente E a bruxa Falou Sai daqui Não vou te dar Meus blocos Ela não queria Me dar Os blocos Dela Entendeu Galera Então seria impossível Construir uma casa Dessa Com Minecraft Com os blocos Dele Eu vou meter a marcha Que eu vou embora Espero que vocês tenham curtido Até a próxima Falou Valeu E vamos Tchau